Qualquer lugar tá bom Boa passarinho, boa passarinho boa Olha que tem arma nessas casas aí Hum Uau mas desiste naipe não né Naipe não filha Isso Boa 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 E look, moleque, do kit médico Tô jogando de médico, a habilidade dele é o Drone ali de... Drone de cura Tô dentro da save? A doce! Primeiros socorros! Vou pegar uma mira, não quero nada! 1ª blood 1ª blood 1ª blood 1ª blood saiu agora? Caramba Ah, eu não consigo botar em primeira pessoa, não é? Individual, automático. É, filhote. É mole, faz muito barulho. Terminal de chip está quase pronto. É meu mapa. Não, estou no meio da save. Dá para ir lá para o outro lado da ponte. Se eu for para lá, ele vai fechar aqui e vai dar ruim. Tem um carrinho ali. Motinha. Tem uma motinha ali. Tem uma motinha ali. Tem uma motinha ali. Tem uma motinha ali. Olha, tem uma motinha ali. Opa! Tchau, tchau. O cara soltou esse drone. Tem barquinho e tudo. Caraca, o jogo é muito bom, cara. Tem barco, maluco. Helicóptero, tem barco, tem tudo. O garoto. Ah, aqui. Nível 3, colete nível 3. Agora é GG. Nem como. Continuar na reta aqui. Ainda. Aplaça do jogadores está eliminado. Amém. 1.50. Minha 1.50 também deve ser né. O tamanho dessa coisa. Até buga. Até buga a tela a mira. Vai tão longe que até buga a tela. Vai tão longe. Vai tão longe. Vai tão longe. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. É roxinho o negócio. Pega. Vai tão longe. Vai tão longe. Tchau. Acho que não posso ir mais pra lá não. Se não, vai dar ruim. E a tropeça do tamanho disso, cara Tem quantos vivos? 25 vivos 24 23, se contar, tirar eu Pra 22 Dá pra usar isso aqui? Tiroleza, dá, ó Ih, rapaz Isso sim Chip terminal é quase prontos Boa, tá perto demais esse passo pra tá ali embaixo Usa o AI pra segurar Ih, GG Ué, tirou Golete pra cacete, meu Vamos ver esse cara de longe, ó Dá pra subir de volta por isso aqui? Dá Porra, que susto aquilo ali, cara Opa Opa O que é isso? Quero matar alguém de snipe Opa читando Opa Kom Rhur Ynku 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 eu acho que é bote essas porra cara tá nascendo aparecendo tudo aqui aqui do lado aqui do nada os cara aparece aqui eu não vejo eles de longe porra eu acho que é o mesmo lugar ah não é possível que os cara é bote só um dois o ver se é bote cá ali do outro lado mirada aqui ó e vamos ver se for bote a gente vai ver vai ver até na cena apesar que eu mudei de lugar né vai nascer em outro lugar o bote a zona de segurança está seca então dois olha lá matei três no mesmo lugar ali não é possível e o bote vai dar respawn o que eu ele deu respawn por aqui só que eu tava ali em cima né e ele vai dar respawn por aqui ó E aí opa agora né bote não então atirando o outro humm agora tá fechando o a save tava atirando o outro lá ó mataram ó ó mata o outro ó ó ó só falta eu e ele ó 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 Matar de Snipe Uh, vitória Ai, ai E o Win Queria matar um de Snipe, matei Acho que esse não era o bot, que ele tava até Luteando o loot do cara que ele matou E o Win Era ranqueado ainda Recruta 2 Tchau Tchau